Ô Gleito, deixa eu te falar, bom dia. Esse decreto que vocês soltaram aí ficou errado demais, viu Gleito? Vocês podem dar um jeito de mexer num negócio do cliente poder ir no restaurante e retirar a comida dele. Porque o cara pode ir lá na padaria, comprar o pão e ir embora. Por que o cara não pode ir lá no restaurante, tirar a comida e ir embora? Aí você vai prejudicar os restaurantes, todo mundo tá contra vocês. E você sabe que o povo não pode ficar contra você. E depois vai me atrapalhar aqui também. O que eu tenho recebido de mensagem aqui desse pessoal que compra da gente, aqui é o que você sabe que todo mundo compra aqui, não tá escrito não, viu? Ele vai ficar com raiva, vai parar até de me comprar aqui, ué. Vocês têm que rever esse ponto aí. Pessoal, esse é meu pai, ó, que me mandou o olho de manhã, entendeu? Você vê a situação do jeito que é, não consegue agradar todos, nem a família. Entendeu? Aí até pra poder justificar aí o que ele tá falando sobre padaria e restaurante, por quê? A padaria, ela tá no serviço essencial. E o restaurante, a gente deixou só delivery, por quê? Porque se a gente deixar pra poder retirar em restaurante, o fluxo de pessoas vão continuar na rua. A gente tá tentando tirar o fluxo de pessoas na rua, pra poder desacelerar o vírus. E quem sabe, se Deus abençoar, semana que vem, o restaurante possa estar de porta aberta, não só pra entregar, mas pra pessoa entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.